E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Posso Dar um Palpite. Eu sou o Márcio Navarro e hoje vou mostrar pra vocês uma cena que eu fiz no Jornal Sensacionalista. Eu era um porteiro que estava ali reivindicando pelos seus direitos. E não se esquece de se inscrever no canal, é claro. Assiste aí. Seu Ezequias é o líder do Sindicato dos Porteiros. Foi ele o idealizador da greve. Bem, ao mesmo tempo que nós estamos em greve, estamos também distribuindo essas cartilhas para todos os porteiros. Por exemplo, essa daqui ensina a comentar toda a tendência da moda atual. Tem uma outra também que ensina a falar sobre religiões indianas, esse papo de karma. Tem uma outra também que fala sobre a crise do mercado das ações. Tem uma outra que fala a respeito das séries de TV americana. E vocês conseguiram algum acordo? Bem, a gente conseguiu que não precisasse mais falar sobre times da Série B. E tivéssemos o direito de não ter que responder quando alguém passa e fala Ah, o tempo está abafado. O sindicato quer mais. Queremos muito mais. Para o Sensacionalista, Cristiane Pinto. Abertura do Cardinal 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 do Cardinal. do Cardinal 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 do Cardinal,